Música Dentro de vários trabalhos experimentais, eu lembro que a gente se juntou um dia em torno da ideia, que era uma ideia muito presente no olhar, que era todos os tempos num tempo. Então, essa sensação de que você vive um tempo onde tudo o que já existiu e o que vai existir está junto. A gente vive num mundo que está avançando. Nós estávamos vivendo claramente um avanço tecnológico, as câmeras de vídeo, o vídeo digital, o Cancord, etc. E, ao mesmo tempo, parece que o homem vive no tempo das cavernas, né? Isso deve ser a minha vida. O que estão inventando, para mim, não interessa. Não está me dando lucro nenhum do que estão inventando por aí. O importante é eu. Eu ser eu novamente. Você não é mais você? Jogado no lixo? Quem sou eu? Um imundo? Um sujo imundo? Eu sou eu? E, logo no começo, acho que no segundo dia, nós encontramos o Gilberto, que é um morador de rua e que era um homem muito inteligente, cheio de ideias, com ideia de fazer cooperativas de catadores de lixo ali naquele momento. Um cara de vanguarda, assim. Era tudo o que a gente queria, era encontrar um homem muito inteligente, quase um sábio morando na rua. E como é que o senhor vê essa coisa, assim, de... Tem gente morando, que nem o senhor, debaixo da ponte, e tem homem viajando para a lua, indo para o espalho. Como é que isso acontece? Isso acontece porque é o seguinte, porque, de uma maneira ou de outra, Deus deu ao homem uma mente muito curiosa. Deus deu ao homem todo o poder para ele fazer aquilo que quisesse dentro dos seus limites. Agora acontece que o homem não se contentou com os limites que o homem deu. Transcendeu. Somente isso. E ele virou o protagonista, ele teve essa iniciativa de pegar o microfone e passar a fazer as entrevistas, o que é uma coisa bastante radical. É como se você estivesse realmente dando voz, né, para esse cara que mora do outro lado da sua casa e não simplesmente chegando para o documentário e deixar ele se documentar. Escuta, Almey, eu vou lhe fazer uma pergunta crucial. Por qual motivo você se tornou viado? Ah, não, eu me tornei, não. Eu nasci homossexual. Você nasceu assim? Lógico. Você tem certeza absoluta? Absoluta. Eu nasci assim desde criança, nunca tive outro jeito. O vídeo foi não só premiado imediatamente, como passou a ser uma referência de uma outra atitude que a televisão, que o telejornalismo não tinha. Agora, por exemplo, quem está aqui na terra não está livre, porque aquele que não tem preocupação não está com medo de morrer, não está preocupado com a morte, não está investindo milhões aí para não morrer? Então, aí vai morrer do mesmo jeito. Vamos andar mais um pouco? Acho que o grande mérito do trabalho, na verdade, é o Gilberto, é a inteligência do Gilberto. E hoje esse trabalho é muito exibido ainda e ele acaba cumprindo um papel que não diz respeito à inovação de linguagem, mas ao conteúdo que está sendo falado ali. Quantos quilos o senhor pesa? Eu peso 72. 72? Então, você tem que carregar 72 quilos de você para 24 horas por dia. Então, você tem que carregar 72 quilos de você.